Há um ano foram entregues os apartamentos para quase 150 famílias aqui do Nelson Mandela, no Veracruz, em Goiânia. Só que os moradores vêm fazendo uma série de reclamações em relação à qualidade da obra. A chuva que aconteceu na noite de quarta-feira acabou colocando à prova a qualidade da obra. Os moradores que estão reunidos aqui, eles questionam justamente isso, né? Porque as obras não resistiram e não estão resistindo às chuvas porque molha os apartamentos inteiros. Molham todos os apartamentos, a obra está de péssima qualidade, entra água pelas janelas, pelas portas, entendeu? E nós estamos realmente a Deus dará aqui. Agora, essa água está entrando nos apartamentos por quê? As janelas não têm qualidade? O que é? Olha, as janelas não têm qualidade nenhuma. Elas têm dois tipos de esvazamentos, entendeu? Tanto para fora quanto para dentro, onde a água entra toda para dentro dos apartamentos e alaga os nossos apartamentos. Por que os apartamentos estão sendo alagados quando chove aqui? Péssima qualidade. A construção aqui está difícil para a gente, né? É que a gente corra atrás dos nossos direitos, mas a gente não é atendido. Agora, entra pelas janelas ou entra pelo telhado? Pelas janelas, pelo telhado. Então, está complicado. Vocês já reclamaram para a construtora? A gente faz a reclamação. A minha janela mesmo, né? Se eu quis a minha janela consertada, eu mesmo, correndo risco, fui lá e apertei os parafusos porque eles não vieram dar assistência. É interfone estragado. Está complicado isso aqui. Eu estou cobrando, fazendo a minha reivindicação aqui, porque eu sou uma moradora que estou com minhas contas todas em dias. Então, e não é barato, porque se tu atrasar um dia aqui, a multa é cara, gente. Nós não temos condições. Isso aqui é para famílias de baixa renda. Por que está tão difícil assim para a gente? Isso porque os moradores pagam entre R$ 80 e quase R$ 300 de prestação nos apartamentos aqui. Só nesse bloco, que é a primeira etapa aqui do Nelson Mandela, são quase 150 famílias que moram aqui. E agora vocês percebem quando chove que o problema é mais grave ainda. Exatamente. Quando chove, é qualquer chuva. Porque ontem, realmente, a chuva foi bem forte, foi intensa, né, aqui no Veracruz 2. E a gente pôde ver o quanto a estrutura desses prédios não é, não vai resistir. Se vier mais outra forte, vai arrebentar essa janela aqui tudo. Inclusive, os moradores, durante a chuva, registraram os apartamentos tomados pela água, como você vê nesses vídeos feitos pelos moradores. A água, vindo do último andar, está difícil aqui o sofrimento dos moradores aqui no Nelson Mandela. A boca do Drano achou a janela dele. Achou a janela, os moradores, todo mundo aqui, eu estou... A lâmpada virou o chuveiro. A lâmpada virou o chuveiro aqui no apartamento. Dessa senhora, que é moradora, aqui desse apartamento que fica embaixo, ela estava explicando para a gente que quando chove, o jardim, toda essa área aqui fica inundada, e a água entra lá para o apartamento. Entra. Entra lá, que é o sinal aqui, ó. Inclusive, a água passa aqui, ó, embaixo da estrutura. Passa. Aqui e lá de trás. A prova está aí, o sinal do lixo aí, que eles não vieram lavar. Olha as nossas plantas. Isso porque não fizeram a vedação aqui da estrutura. Vamos lá de trás para você ver aonde que reclamei várias vezes. Porque se eu moro aqui, essa água até que seca, infiltrando. E aí? E se cair essa... A sala da senhora fica cheia de água. Fica cheia de água. Os moradores aqui do Nelson Mandela reclamam também da qualidade do material que foi utilizado na construção. Você estava dizendo que a fiação que a construtora colocou não suporta a carga elétrica. Não suporta. Se a gente liga o chuveiro e a máquina de lavar está funcionando, aí o disjuntor cai. É o disjuntor interno. Nós procuramos a construtora, abriu a OES, eles vieram e falaram que não vai trocar o disjuntor. Que a fiação, ela é fina, eu não entendo muito bem, né? Mas ela é fina e me deu um modelo de fio para eu poder trocar. A construtora falou que vocês é quem vão ter que trocar a fiação. Nós que vamos ter que trocar a fiação. Agora, quanto que deve ser para trocar uma fiação de um apartamento deles? Eles entregaram um apartamento com uma fiação que não era adequada. Adequada. Não suporta. A churrasqueira elétrica não funciona, ela já até queimou, está na assistência. Eu tenho os comprovantes. Se ligar dois equipamentos ao mesmo tempo? A energia cai na hora, o disjuntor cai na hora. E aqui mais um morador reclamando da qualidade do material que foi usado pela empreiteira aqui. Porque o senhor falou que até o nível da água no banheiro aqui está errado. Eu posso mostrar o meu apartamento para você. A queda de água é para o lado contrário. Eu posso jogar água lá agora, você vê para onde a água vai. Não vai para o ralinho. A água sai lá para o lado da sala. Então essa obra foi mal feita. Foi mal feita. Eu mandei arrumar a janela desse quarto meu lá. Está entrando água essa, a chuva entrou lá. Explica para a gente, por que está entrando água nos apartamentos pelas janelas? Olha, a minha janela lá, eu já mandei arrumar três vezes, cadê isso aqui, ó. Esse botãozinho aqui. Eu queria fazer o seguinte. É colocar a janela assim, eles não deixam colocar, certo? Mas eles vêm para arrumar, mas entra água, entra aqui, ó. A água cai nas canaletas e cai lá dentro. A mão e o colchão, a mão e tudo. Com essa chuva dá... Então chove, o quarto fica inundado? Fica inundado. Aí não tem condição. Agora, a afiação elétrica também está apresentando problemas aqui. A afiação elétrica precisa... Você vai colocar um chuveiro bom lá, se você liga a sua energia da sala para assistir televisão, se um tiver tomando banho, o disjunto cai. Mas o problema o quê? É a qualidade do material elétrico? É a qualidade. Eles fizeram um trem esquisito lá, olha aí. Colocar um ar-condicionado com a rede que está aqui aguenta? Não pode. Está ali escrito lá. Nós não podemos colocar o ar-condicionado. Porque a energia não aguenta? Não aguenta. E toda vez que chove, o problema, principalmente os pisos aqui no térreo, olha o que acontece aqui, né? Os apartamentos, os corredores, ficam tomados pela água. Olha aqui, ó. Água acumulada para todo lado. Olha aí, ó. Na porta dos apartamentos. Muita água. Não tem queda para a água. A água fica meio que uma empossada aqui na porta dos apartamentos. E aí os moradores têm que fazer isso aqui, ó. Colocar pedaço de tecido, colocar material para impedir que a água entre nos apartamentos. Então, toda vez que chove, os moradores enfrentam isso aqui. A Eusilene, ela mora no térreo, né? De um dos blocos aqui. Então, vocês que moram no térreo, sofrem ainda mais? Sim, sofrem mais porque tem aquela porta da ilha, né? A água entra por dentro da porta da ilha, entra por essa porta de entrada e vai toda para dentro do apartamento. Então, os corredores ficam tomados por água? Sim, os corredores e dentro do apartamento também, né? Na sala. Aí tem que colocar até tecido. Sim, eu coloco tecido, coloco tapete, né? Para a água não entrar. Porque entra água todinha para a água. Então, entra tanto pelos corredores quanto pelas janelas? Sim, sim. Entra pelos corredores, pela janela e pelaquela porta que você viu daquela ilha lá. Então, na verdade, você acha que é a qualidade da obra? Sim, a qualidade da obra, né? Eles tinham que ter feito isso aqui mais bem feito, né? Porque a gente está pagando, né? Sim, a gente é de baixa renda, mas a gente quer morar num lugar adequado, melhor. E vocês reclamam para a construtora e eles falam o quê? Ah, eles falam que já passou do prazo deles virem fazer as coisas, né? Tipo assim, colocar aí no meu pensamento. Eles tinham que colocar um rodinho, né? Para a água não cair dentro. Eles dizem que já passou do prazo já. O Adriano, que mora aqui no quarto andar, que sofreu muito, né? Com a chuva da noite de quarta-feira. Ele estava contando para a gente que durante a chuva a água descia aqui pela lâmpada, como se fosse uma bica mesmo. Isso, como se fosse uma bica caindo, entendeu? E nós todo mundo retirando, entendeu? Águas, vizinhos, tudo ajudando a rapar, entendeu? E o meu celular, como estava na tomada... Mostra para a gente, pega aqui o celular. Aqui, o celular dele estava na tomada, né? Nem estava usando, estava na tomada. Estava desligado, estava desligado, todinha... Estourou o celular. Estourou de uma vez, entendeu? A TV também apresentou. A TV realmente queimou minha TV, que não funciona mais. Olha lá, aqui, não funciona. Aqui, ela queimou. E assim, mais um dos problemas que os moradores, todos os moradores aqui do Nelson Mandela vêm reclamando, é que a fiação é de qualidade muito ruim. E mesmo quando não está chovendo, se ligar mais de um equipamento, cai a chave. Se ligar mais de um equipamento, cai a tomada. Se ligar, por exemplo, aqui, a TV e o forno... Cai a ligação. Cai, aí não funciona. E aqui no banheiro também, o Adriano estava dizendo para a gente que durante a chuva, né? Apesar do aparelho estar desligado, não estava funcionando na hora, queimou também. Queimou realmente pegando fogo. Até a menininha que estava ajudando eu a retirar a água juntamente com a mãe dela, falou, Adriano, tio, o apartamento está pegando fogo. Mas não era o apartamento, era a eleição de chuveiro pegando fogo. E você já reclamou na direcional, na empresa? Já reclamei. Não só uma vez, como eu, como a Helena, entendeu? Antônia. Mas já reclamamos várias vezes. Sala que vem, nunca vem. Eu trabalho. E quantos meses que você abriu a reclamação? Hoje está fazendo três meses. E ninguém apareceu aqui? Ninguém, 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 ninguém veio. E durante a chuva da noite desta quarta-feira, o corpo de bombeiros foi acionado pelos moradores aqui do condomínio Nelson Mandela. Primeiro porque os moradores ficaram assustados, porque as paredes estavam dando choque, estavam com eletricidade, os moradores ficaram preocupados. E também esta árvore bem gigante, ela ficava do lado de fora, ela caiu, arrebentou aqui parte do alambrado. Tinham dois carros, na verdade três carros estacionados aqui, dois foram atingidos. Inclusive, um terceiro que estava lá não foi tão danificado, porque tinha aquela proteção. Sim, a garagem foi o que protegeu o nosso carro, graças a Deus essa garagem. Mas o do vizinho aqui da garagem 26 ficou terrível, quebrou muito, estragou muito o carro dele. Até a luminária ali foi danificada? Sim, caiu e ficou um grande risco aí das crianças pegarem choque também. O susto foi terrível mesmo, todo mundo ficou apavorado. Os vizinhos vieram tirar os galhos de cima do carro e o vizinho, no momento que aconteceu esse acidente, ele estava retirando as coisas, segundo os moradores. Quase que acontece uma tragédia com ele. Tragédia, estava retirando as coisas de dentro do carro e foi muito tenso. Os vizinhos disseram que foi muito tenso, o povo ajudando a tirar os galhos de cima do carro. Infelizmente, quase teve uma tragédia aqui. Inclusive, os moradores fizeram imagens do momento que várias viaturas do Corpo de Bombeiros estavam aqui no local, quando os bombeiros vieram aqui atender a solicitação dos moradores. O que os moradores aqui da primeira etapa do Nelson Mandela querem é que a construtora venha aqui verificar os problemas da estrutura e do material de péssima qualidade antes que aconteça um mal maior aqui. Exatamente, o que a gente quer é isso. A gente paga as coisas tudo em dias aqui, porque isso aqui não é dado, gente. Isso aqui a gente paga certinho. O morador que não paga, a multa vem, é garantida e é alta. Agora, a preocupação de vocês é que da próxima chuva, vocês não sabem o que pode acontecer aqui. Pode acontecer. Eu moro no bloco F, quando chove, alaga tudo também. Meu apartamento, nas duas janelas, do lado da cozinha e do lado do quarto, molhou tudo também. E o que os moradores querem é uma resposta da direcional, que é a empreiteira que construiu aqui esses predinhos, esses apartamentos, porque desde que vocês mudaram para cá, cerca de um ano, vem enfrentando problemas aqui. Problemas, problemas, quebrou o vidro, eles não quis repor, falou que não era obrigação deles de repor o vidro, não era obrigação deles. Falei, como não é? Está na garantia ou aí? Falei, a senhora se vira. Não resolveram? Não resolveram, eu tive que pagar 100 reais, para não ficar não aberto. Nós procuramos aqui na região, aqui nesse bloco, o escritório da empresa direcional, que é responsável pela construção dos apartamentos aqui de vários blocos do condomínio Nelson Mandela, mas a informação é de que nenhum responsável está no local para responder sobre a qualidade das obras dos apartamentos que os moradores estão questionando.